Olá, eu, Harry Potter, tenho uma vida ótima e invejada, mas deixa eu te contar, ela não é apenas um copo de suquinho, eu já vi muita merda. Eu fui órfão, esquecido, abusado e atacado. Eu tenho cicatrizes mentais, mesmo que eu seja tão bela e bem sucedido no dia a dia, é na noite que eu não posso escapar das imagens terríveis que quicam na caverna escura que é a minha cabeça. Como dessa vez, que eu tive um pesadelo horrível, eu estava só andando, semi-incrível, quando o Snape apareceu, ele estava tipo Senhor Potter, você está reprovado na aula de poções voadoras, quais são seus planos para a faculdade? Então ele continuou ficando mais bravo e mais bravo, finalmente ele enlouqueceu e tentou me matar com o martelo! Outra vez, eu sonhei que eu estava dançando, eu estava lindo, estava incrível, mas então o Voldemort apareceu e ele começou a me superar, fazendo movimentos que eu nunca tinha visto antes. E todas as garotas estavam tipo, caramba, ele é tão legal, então eu mandei uns passos magníficos como resposta, mas aí meu pé não queria se mover, foi horrível! Outro pesadelo que eu tive, foi que eu estava grávido, então eu fui fazer o parto, então eu pari o Ron, eu tive que cuidar dele desde a infância, o vestir, o alimentar, mas aí eu esqueci ele, e isso foi terrível, pois significava que eu tinha sido um péssimo pai. Ah, e teve outra vez que eu sei que a Hermione era viciada em metafetamina, ela ficou procurando nas minhas coisas algo para vender, então eu e o Ron fizemos uma intervenção, mas a Hermione enlouqueceu e tentou nos matar com o martelo! E teve outra vez que eu sonhei que eu estava na terceira idade, mas teve o pior pesadelo de todos, eu estava em Hogwarts, e eu vi Dumbledore, ele parecia velho, fantasmagórico, Ele me dizia que eu não era Harry Potter, eu estava tipo, é claro que eu sou Harry Potter, Dumbledore, mas ele só me olhou com seus olhos impenetráveis, e ele me disse que eu era um paciente no hospital psiquiátrico, e que minha mente havia construído esse universo fantasioso de magia, tudo para escapar da culpa de ver a minha mulher morrer. Esse realmente foi um sonho assustador, mas então, quais são seus mais bruxíssimos sonhos? Deixe aí nos comentários, ou grave o vídeo resposta, e lembre-se de se inscrever! Tá bom Harry, nós vamos fazer essas coisas que você nos pediu para fazer. Se inscrever no que? Shhh! Hum! Música Música Legenda Adriana Zanotto